Seja bem-vindo! Olá, Brasil! Seja bem-vindo! Isso mesmo, Bianca! Vamos dar boas-vindas aos nossos telespectadores, nossos amigos que nos acompanham aqui todos os dias e não perdem nenhum programa. E, Ju, a gente gosta aqui de dar sempre notícias de qualidade pra você, produtos de qualidade pra você, pra que, é claro, você fique bem bonito, que você ande na moda e que você tenha também produtos que tenham símbolos significados. E, é claro, que são aqui do Santuário Nacional. Isso deixa tudo mais bonito, né? Todos os nossos produtos têm esses significados e esses símbolos. Muitos deles remetem às artes do Santuário Nacional. E, claro, que a fachada, né? Que aí, uma das novidades do Santuário, não poderia ficar de fora dessa. Então, nós trouxemos aqui pra vocês um desses símbolos estampados ali na fachada pra uma camiseta como essa aqui, olha. Pois é, a camiseta Sarsardente. Ela é unissex e tem como inspiração uma das imagens do mosaico que compõe a fachada norte, né? A imagem da Sarsardente, que é descrita na passagem de Êxodos, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Bonita demais a camiseta, hein, Ju? Agora, fique atento às características, gente. A estampa aqui, esse mosaico, é em silk, tá? E é meia malha, penteada e 100% algodão. A temperatura máxima aí pra você na lavagem é 30 graus, tá? Aguenta bastante. Mas não pode alvejar. É bom você tomar cuidado, esses cuidados, pra que dure bastante. Não secar em tambor, não limpar a seco. E a temperatura máxima do ferro aguenta muito, Branca, 150. Ou seja, olha que qualidade. Qualidade que você encontra aqui, realmente, 150 graus. É uma temperatura altíssima, hein, Ju? Só não vai esquecer o ferro de passar roupa em cima da camiseta, hein? Gente, já pensou? Mas já vai querer demais. O Ju, e a camiseta vai do tamanho do P ao XG. E é claro, vai encaixar aí em você, no seu bolso também, pra você presentear as pessoas que você ama. E, inclusive, pensa só, Ju, fazer uma romaria, vir pra cá, pro Santuário Nacional, todos uniformizados. E fica bonito, hein? Todos bonitinhos, uniformizados, com a mesma camiseta. Você pode até combinar aí com todo mundo e dividir o frete, porque o valor dessa camiseta é R$ 49,90. Mas é sempre importante consultar o frete, que é o frete que vai fazer chegar aí na sua casa bonitinho. Mas pra pedir essa camiseta, a gente tem aí todos os canais de venda. Pra você que prefere ligar, conversar com quem está do outro lado da linha, nosso DDD é 12-310-412-00, tá bom? E aí você pode pedir lá todas as informações. A Bianca falou que vai do P ao XG. Mas você pode perguntar o tamanho que vai de ombro a ombro, cintura, tudo bonitinho pra você ficar aí sem dúvida nenhuma. Verdade, Jo. Além disso também, lembramos que o nosso canal de venda por telefone vai de segunda a sábado, das 8 da manhã às 8 da noite. Ou seja, dá tempo de você ligar lá e tirar todas as dúvidas também, viu? Ah, mas Bianca, acho que ligar é meio complicado. Tem outra maneira? Claro que tem. É só você acessar aí o nosso site a12.com barra loja ou então esse QR Code que aparece aqui ó, na sua tela, tá bom? Ele já vai te direcionar pro site e lá você vai também ter todas essas especificações e se surgir alguma dúvida, aí você pode também ligar, tá bom? Aproveite pra ter produtos que falam ao seu coração aí na sua casa. A nossa modelo hoje tá um pouco diferente, né? Pois é, né, Jo? Mas dá pra notar o caimento dela, olha que gostosa, que é super fresquinha. E olha só, gente, uma malha deliciosa, fresquinha, tenho certeza que não importa se faz calor ou frio aí na sua cidade, você vai gostar bastante dessa malha. Como a gente disse aqui, 100% o algodão, R$ 49,90, lembrando que esse preço é à vista, né, R$ 49,90. A gente não parcela, mas tá um precinho muito bacana pra uma camiseta de qualidade. Pode pesquisar na internet pra você ver o preço das camisetas, gente. Então tá super por dentro, super acessível ao bolso e você pode também pagar aí nas principais bandeiras de cartão de crédito. Ligue, a gente já passou aqui todos os contatos pra você tirar as suas dúvidas. Ou entra lá no site, fica lá passeando, tem essa e outras camisetas lá pra você escolher. Bem lembrado, bem lembrado. Tá na hora da gente ir embora já, Ju? Já tá na hora da gente ir embora. Boa! É um recadinho só, né? Mas a gente volta aqui em breve com mais novidades pra você. Tchau! Tchau! Tchau!